NINTENDO BAN Então se você ainda não tem uma conta no Discord, digite no seu navegador discordapp.com Faça o seu cadastro e depois clique no link na descrição para entrar no canal que garanto para vocês está bombando Então vamos agora para o computador Então você entrando no canal NINTENDO BAN aqui do Discord, o canal oficial, tem o link na descrição Você vai vir aqui e tem as regras, tá? Boas lindas e regras, não são muitas regras, tá? Acho que tudo muito óbvio, né? Tudo muito, digamos assim, intuitivo Você vai ter aqui o chat geral, onde vão ter aqui as pessoas conversando, tá? Pode ver que o Mafra, né? O moderador, né? O Jonatas, o Gustavo, né? O Jonas aqui, o Jonatas, né? Ele ajuda muita gente aqui Tem um pessoal muito legal, sabe? O pessoal top mesmo aí, sempre ajudando Você vai descer então Ah, olha que massa, ó, já tem até as salas para jogar online Então eu quero fazer um vídeo, eu não tive tempo de mexer nisso ainda, tá? Então para jogar Mario Kart, para jogar Diablo 3, tá? Tá bem interessante Vamos ao que interessa Então você vai vir aqui na parte temas Aqui na parte temas, você vai ter temas de várias pessoas, tá? Eu vou mexer no vídeo de hoje, nos temas do Leandro, tá? Não vou mexer no tema de outras pessoas, tá? Mas eu vou pôr todos os temas que tem aqui do Leandro E eu vou testar para vocês verem Ficou bem interessante, tá? Esses aqui então são os temas do Leandro Ferreira Obrigadão aí, Leandro, né? Por disponibilizar para a gente Estão todos testados, tá? Funcionando perfeitamente na versão 6.00 ou 6.01 ou 6.1.0 Essas versões são tudo a mesma coisa, tá? Lógico que dá 5.1.0 para 6.0 ou qualquer 6, alguma coisa Daí a diferença é bem grande Então vamos lá Vamos pegar aqui os temas do Leandro Lógico que você pode pegar os outros e testar, tá? É que nesse vídeo eu vou testar apenas os deles Então nós temos aqui o tema do Mortal Kombat Ele deixou aqui na tela principal Com ela bloqueada como fica E na tela destravada Você vai pegar aqui Vai clicar, né? Tema Mortal Kombat.rar Vai clicar Ele vai aparecer para baixar E pronto, já está baixando aqui na minha pasta de downloads Vamos ver agora como vai ficar no console Então já baixei o tema no formato RAR Vou pegar e vou descompactá-lo para ele trabalhar Só para ficar mais fácil Como ele sempre tem essa numeração, né? Isso aqui é padrão Então eu vou pegar aqui o nome Vou criar uma pasta Vou deixar essa pasta com nome E vou pôr aqui essa pasta com o ID, né? Ou seja, com esses números dentro dela Posso jogar aqui o meu RAR E agora sim eu sei que esse tema é do Mortal Kombat Vai ficar mais fácil para a gente se organizar Já estou com o console em modo RCM Vou aqui abrir o Tegra, né? Mas você pode também tirar o cartão Pôr o cartão micro SD Faça do jeito que você achar mais fácil Vou conectar aqui o console Vamos fazer ele virar aqui o pendrive, tá? Então vou abrir aqui o meu cartão micro SD Pronto, esse aqui é o meu cartão micro SD Só diminuir aqui um pouquinho, né? Para a gente conseguir enxergar E onde que eu vou pôr? Depende Eu vou usar aqui no SXOS Então eu vou abrir aqui a pasta SXOS E a pasta TITUS Caso eu não tenha a pasta SXOS A pasta TITUS Basta que você crie Isso aqui é a legenda do Skyrim, tá? Vou usar um Atmosfera ou Recate Você vai abrir a pasta aqui Atmosfera Vai abrir a pasta TITUS E vai pôr aqui dentro Vou usar um HENIX Então você vai abrir a pasta HENIX Vai abrir a pasta TITUS E vai colar aqui dentro Tanto o HENIX, tá? Ele vai ter a pasta TITUS Quanto o Atmosfera vai sempre ter a pasta TITUS O SXOS aqui não tem Então se você não tiver feito por algum outro motivo Basta criar a pasta SXOS em minúsculo A pasta TITUS está em minúsculo E pôr o tema aqui dentro Vamos por esse primeiro aqui no HENIX, tá? Então vou abrir aqui o HENIX Vou abrir aqui o TITUS Vou pegar... Não adianta pegar do jeito que está aqui, tá? Não vai funcionar Isso aqui é só para se organizar Vou pegar aqui então A pasta com o 0, 1, tudo 0, 1, 0, 0, 0, 0, tá? Vou pegar essa pasta Vou colar ela aqui dentro E assim que eu ligar o meu videogame O tema vai ser exibido Mesmo que eu apague essa pasta TITUS aqui Ou seja, desculpe, né? A pasta TITUS não se possa apagar Mesmo que eu apague essa pasta aqui Que é o tema Enquanto o videogame permanecer ligado Ele continuar tendo o tema Assim que eu reiniciá-lo Daí sim o tema irá sumir, tá? Ou seja, pôs o tema na pasta Ela só vai funcionar Ou desaparecer toda vez que você reiniciar Então, beleza Vamos ejetar aqui o nosso cartão microSD Com segurança Agora vamos... Como eu uso aqui o DIG, né? Então, mais volume, power Na verdade tem que desligar ele primeiro, né? Então deixa eu segurar aqui por alguns segundos Até que ele desligue Desligou Mais o volume, power Já está em RCM novamente E agora eu venho e injeto o payload Eu quero o do HENIX, tá? Eu uso aqui os favoritos, né? Então pra mim é mais fácil Liguei aqui nos favoritos, né? Ou seja, injete o seu payload Agora que o tema já está no lugar correto E vamos filmar agora o nosso console Então deixa eu desbloquear a tela do videogame, tá? Nossa, ficou lindo demais, né? Ficou muito bonito mesmo Deixa eu então desbloquear a tela Nossa, olha que top Então os jogos estão aqui embaixo, né? Aqui estão os utilizadores E aqui à esquerda, né? Estão aqui as opções, né? Álbum Nintendo Shopping, né? Novidades Os comandos Defensões do console Opções canso, né? Então muito legal De repente é pra todas as explicações Deixa eu ver Aqui, ó Só clicar com a mão, tá? É que ele tem que ser feito um roteiro, tá? Então às vezes você tem que estar no lugar E ir direto pro outro Quando não der certo E com os botões Você consegue clicar com a mão Mas é só você mexer um pouco, né? Que você vai descobrir De qual lugar que você tem que ir Por exemplo Pra ir pra cá Eu acredito que não esteja mexido Em nenhum lugar aqui, né? Nas definições Eu prefiro desse jeito, tá? Onde não aparece a imagem Nessa opção aqui No 6.00 6.01 6.10 Eu nunca vi A pessoa Pôr nessa parte, tá? Eu acho que deve dar algum erro Embora eu prefiro assim Então como vocês podem ver O console está na 6.01 Desculpe 6.01 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 Mas vamos agora Voltar pro computador E mostrar o próximo O próximo tema Bom, nós já vimos então aqui Do Mortal Kombat Tá? Repetindo Tem vários temas aqui Eu vou ver apenas hoje, né? Pelo menos os do Leandro, tá? Então, aqui novamente Do Leandro O do Dark Souls Também ficou muito bonito Então aqui tem uma prévia De como vai ficar Então, mesma coisa Vou clicar aqui Vou fazer o download Agora eu não vou mostrar Eu passando pra pasta Tá? Na verdade tá Vou fazer a última vez Vou substituir aquela pasta E vou pôr essa no lugar Então eu vou clicar aqui Repare que já foi feito o download Agora eu vou pegar essa pasta compactada E vou pôr na minha área de trabalho Então, mesma coisa Abro aqui a pasta zipada Puxo ela aqui pra fora Pego aqui o nome Que eu prefiro assim Que eu prefiro assim pelo menos Crio uma pasta Só a nível de organização Dentro dessa pasta Eu posso pôr esse daqui Porque entenderam, né? Primeiro que você deixar os dois Um vai querer subscrever o outro É impossível ter os dois juntos E mesmo se pudesse Como que você saber qual tema que é? Então é bem mais fácil Apaguei, tá? É bem mais fácil você organizar desse jeito Já aqui em cima Quando eu abri o meu console Então vamos lá novamente Já está em RCM Abrir o console como se fosse um pendrive Tem vídeo no canal ensinado a fazer isso Vou substituir aqui no Renix Depois eu faço um no SXOS Então abra aqui o Renix Abra aqui o Titus Eu prefiro apagar a pasta Ai, mas qual que é? Entre aqui no tema do Dark Souls Veja como está Ah, é tudo 0 e 1 apenas Então essa daqui Aperte o Delete Apagou Pega essa pasta E arrasta e põe no lugar Então dentro do Titus Dentro do Renix, né? Titus Pasta Renix Para ser usado no desbloqueio Renix Quem está usando o LockerRosteloBan Tá? Versão .10 Versão .1.1 É só dar aquele payload pelo Renix Onde aparece o logo do canal no início Que vai funcionar Então beleza Agora basta, né? Que eu egete novamente aqui O meu console, né? Agora eu seguro o power até desligar Alguns segundos Vai fazer um barulho aqui no computador Desligou Se estivesse em AutoRCM Ele iria entrar automático Como não está Eu toco o Digno console Apertei o mais volume Apertei o power Agora eu... Deixa eu só ver qual que está aqui, né? Aqui está o Renix, né? Então, inject payload Console ligou Vamos voltar para o console novamente Esse aqui é muito bonito Na verdade todos são lindos, né? Estão com a tela bloqueada Agora, olha que top, né? Ficou lindo demais Está muito bonito mesmo Vejo que agora os usuários estão aqui, né? Os utilizadores Aqui em cima já estão as opções Olha, esse aqui já tem um cadeadinho do canal, tá? No álbum, um cadeadinho do canal Muito top Então aqui está usando o Renix, né? Podem reparar aqui na parte de definições do console Continua sem aparecer ali Do mesmo jeito que estava no outro Olha que legal Aqui não aparece o escrito Daí quando você aperta ele aparece, né? Então, puxa, parabéns Muito bonito também Vamos agora para mais um Vamos para mais um Agora, Prince of Persia Nossa, é um mais bonito que o outro, né? Ficou muito bonito Vamos baixar aqui, então Já viram, né? Mesmo esquema Eu vou pôr esse daqui no AXOS, tá? Agora só para mudar Então, aperto aqui Ele... opa, eu que abri, desculpe Já fez um download Vou agora na minha pasta de downloads E vamos pôr o Prince of Persia na área de trabalho Igual o que a gente acabou de fazer Mesma coisa Vamos abrir Vamos descompactar na área de trabalho Vamos pegar aqui o nome Vamos criar aqui uma pasta Opa, passei errado Vamos colar esse nome Podemos deletar aqui o RAR Vamos jogar o tema dentro dessa pasta Só a nível de organização Já estou... só um pouquinho Já estou aqui com o meu cartão micro SD aberto E agora vamos pôr no AXOS Então, venho aqui no AXOS Venho aqui em titles, tá? Pego aqui o tema E copio aqui para dentro Pronto, o tema já prontinho no AXOS Estou usando a versão mais nova, tá? A beta 2.2 do AXOS, tá? Nessa aqui já está funcionando Se eu não me engano, desde a 1.9 Embora eu não veja Porque você fique em versões antigas do AXOS Você até pode não pegar o beta, tá? Mas sempre pega mais o tol Nem que não seja a beta Embora essa aqui é fantástica Por causa do HD externo, né? Que o AXOS permite Então, beleza Vamos ligar aqui o videogame E vamos voltar ali para o console Estão ligando agora no AXOS Nossa, ficou muito bonito também Nossa, top Eu adoro esse jogo Todos os Prince of Persia são muito bons, né? O primeiro que eu joguei era do Super Nintendo Era muito difícil Você ia correr quanto tempo Então, já um novo layout, né? Muito bonito mesmo, tá? Assim que der um tempinho O Jorginho já se comprometeu A ensinar como que muda o layout dos botões, tá? Não é muito fácil Já adianto para vocês Você tem que pôr, experimentar Ver se dá certo É uma coisa meio No erro e acerto, tá? Então, muito top também Já, deixa eu só mostrar para vocês, né? Que está no AXOS Deixa eu entrar aqui no álbum Então, ficou com esse X aqui, né? Da Executor Vocês viram que mexe ali, né? Muito top, ó Então, versão 2.2.1 Então, ficou, puxa Bom demais, né? Ficou muito legal Acho que agora Eu não vou ficar mostrando passo a passo Vocês já pegaram, né? Mas vamos agora para o próximo tema, né? Então, nós acabamos de mostrar o O Prince of Persia É que o assim escrito está para baixo E agora nós vamos mostrar o Street Fighter Ficou muito bonito também Então, vamos agora para o console Então, vamos ver aqui o do Street Fighter, tá? Então, top demais Muito bonito E vamos, então, para o próximo E agora vamos ver o tema do Super Mario, tá? Nossa, Mario é Mario, né? Top demais também Olha que lindo, né? Muito bonito Eu não vou mostrar na TV, tá? Eu não vou mostrar na TV, tá? Porque eu tenho que comprar um tripé Para essa câmera Que é muito pesada Então, me dá muito trabalho Eu tenho que filmar com a câmera antiga Mas na televisão Fica maravilhoso, tá? Então, vamos agora para o próximo E Assassin's Creed Ficou muito bonito também Top demais, né? Nossa, eu adoro esse jogo Muito bom Muito bom mesmo, né? Muito tesão Ficou lindo, né? Nossa, demais, né? Demais É um mais bonito que o outro, né? Então, vai de você agora Querer ficar mudando Ou ver qual que você gosta mais, né? Então, top demais, tá? Não deixe de se inscrever No Discord do grupo Aqui, né? Do canal Tá muito bom Muita gente Fantástica lá ajudando Quero dar um abraço aí A todo mundo que está inscrito no grupo Principalmente os moderadores, né? Que ajudam demais E até outras pessoas Que sempre estão ajudando Tirando dúvidas Arranjando links de jogos, né? Então, pô, o negócio está crescendo muito, né? Estou muito feliz com o andamento do canal E com as amizades que eu estou fazendo Vamos agora para o próximo tema E o tema do Splatoon É, esse aqui já é legal Mas já não é tão do meu agrado Não que eu não goste do jogo, tá? Mas eu prefiro os outros temas Mas para quem gosta aí Muito bonito também Seguei particularmente Não gostei muito, né? Mas como diz gosto É gosto Aqui já ficou mais bonito Mas esse aqui já não me atraiu muito Mas como diz, né? Às vezes o tema que eu gosto Não é o mesmo que você gosta E é muito bom É muito tesão isso aí, né? É muito bom mesmo Acho que vocês devem estar adorando, né? E a Nintendo nada, né? Não tem nenhuma cor para mudar ali no fundo do console Só aquelas originais, a escura e clara E a gente apavorando aqui A gente não, né? Eu só estou mostrando, né? As pessoas que fazem esses temas aí apavorando Então é 10, né? Então é 10, né? O negócio é fantástico Vamos ver quando que a Nintendo acorda Nem que cobre, né? Para disponibilizar temas, né? Porque o pessoal está mandando ver bem E daí quem está com o videogame desbloqueado Está na vantagem Quem está com ele bloqueado Isso aí é um absurdo, né? Acho que vocês concordam comigo E o do Batman Top demais também Nossa, esse aqui ficou muito top Muito top Vamos ver aqui depois desbloqueado Só abaixar um pouco o volume aqui Muito tesão Cara, que massa É um tema mais bonito que o outro E está só no começo, né? Imagina daqui um tempo O que não vai aparecer, né? Então, fantástico Um trabalho maravilhoso mesmo E por último, né? O da baioneta, né? Pode ser que quando você assista esse vídeo Já tenha mais alguns temas, tá? Mas ficou muito bom Então, parabéns, hein? Meu amigo Leandro Ferreira Parabéns mesmo, né? Participador ali do Discord, tá? Vocês viram que tem mais temas também, tá? Numa outra oportunidade Quando tiver alguns temas de outras pessoas Eu faço o vídeo também mostrando, testando Mas quem quiser já pode ir baixando Esses que eu mostrei, então Vou mostrar agora esse último no console Foram bem testados, tá? Esses aí é padrão, né? Do nosso amigo, né? Do Leandro Então, esses aí estão funcionando perfeitamente Acredito que os outros também, tá? Até mesmo que o pessoal iria reclamar E a pessoa que postou iria tirar Mas então, isso aí Vamos ver o último tema no console E agora o último, né? Para finalizar o vídeo Ficou muito legal também Muito bonito O planeta ali atrás ficou fantástico Bom, acho que não vou nem perguntar Se vocês gostaram, né? Porque eu amei, né? Imagino que vocês também Então, um abraço, né? Principalmente a pessoa que fez esses temas Irão aparecer muitos mais temas aqui no canal, né? Mas ficou fantástico Então, um abraço aí ao Leandro Ferreira Ficou top demais Entrem no canal do Discord Tá fantástico E tem muita coisa legal Inclusive downloads de jogos Updates E um pessoalzinho bacana pra caramba lá Então, vale muito a pena Tem o link na descrição E eu vejo vocês lá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau